Agora é a vez da Pai, de Parabenim, se apresentar Culinária Parabeniense Nossa gastronomia, nossa cultura, nossa arte Isso mesmo É a Pai na Avenida Da terra ao prato, hein? Isso mesmo Olha o Rinatinho aí do bebedouro Bora, Rinatinho Bora marchar, bora marchar É bom demais, opa Remarquei? Escola Família Agrícola Vamos fazer um novo vídeo aqui agora